Escutai minha filha, olhai e ouvi isso Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhai e ouvi isso Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhai e ouvi isso Esquecei vosso povo e a casa paterna Que o rei se encante com vossa beleza Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor Escutai minha filha, olhai e ouvi isso Que o rei se encante com vossa beleza O povo de tiro vos traz seus presentes Os grandes do povo vos pedem favores A majestosa princesa real vem chegando Escutai minha filha, olhai e ouvi isso Que o rei se encante com vossa beleza Em vestes vistosas ao rei se dirigir E as virgens amigas lhe formam cortejos Entre cantos de festa e com grande alegria E as virgens amigas lhe formam cortejos E as virgens amigas lhe formam cortejos Que o rei se encante com vossa beleza Escutai minha filha, olhai e ouvi isso Que o rei se encante com vossa beleza